Nesse momento importante da vida nacional, em que se aproxima a necessidade de fazer as escolhas daqueles que irão conduzir a vida do nosso país, nós precisamos ter uma atitude, uma postura de compromisso e de responsabilidade. Precisamos escolher aqueles parlamentares e aquelas personalidades que tenham o compromisso com o nosso país, que tenha o interesse com as coisas que dizem respeito à grande maioria da população e que, definitivamente, tenha mais do que isso, tenha um olhar atento fundamentalmente para as coisas dos negros brasileiros. O senador Cristóvão Buarque é uma personalidade de grande relevo e que dedicou a sua vida e o seu mandato na defesa das minorias e na defesa da inclusão, da qualificação e da valorização do negro brasileiro. Portanto, o senador, além de ser a personalidade digna do nosso apreço, do nosso respeito, da nossa consideração, é a personalidade que está qualificada, habilitada para conduzir os assuntos da nossa vacinação de forma responsável e competente. Ele tem o nosso respeito e ele tem também o nosso voto. É que estava 1, 2, 3, 3...